Amor 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 Duna de algodão Ostenta livre o nobre coração Que faz brotar o tom do amor Maior o boi do fogão se vencerá Amor 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 Eu vou garantir do minha vida, minha emoção Meu amor é mais fraterno por chamar Sonho que alimenta a poesia da minha canção O sol irá trazer o mar vermelho de alegria pra sonhar Meu amor primeiro, meu brinquedo que me faz feliz Liberta do meu peito, meu cantar Tunda de algodão, ostenta livre o nobre coração Me faz brotar o tom do amor maior O boi do fogão sempre será O sol irá trazer o mar vermelho de alegria pra sonhar O sol irá trazer o mar vermelho de alegria pra sonhar O sol irá trazer o mar vermelho de alegria pra sonhar O sol irá trazer o mar pro sol irá trazer o mar pro sol irá trazer o marido de alegria pra sonhar